Olá pessoal, joias folhadas merecem um cuidado para que sempre estejam bonitas. Nossa dica de hoje é o cuidado com cosméticos e produtos químicos nas joias folhadas a ouro. Os cosméticos não são produtos tão agressivos, já que são indicados para tratar a pele, mas a utilização de alguns cremes, pomadas, gés, loções e óleos podem embaçar as peças e contribuir para o acúmulo de resíduos, diminuindo o brilho das mesmas. A maioria dos cosméticos possui em sua composição algum tipo de metal, potássio, zinco, sódio, chumbo, entre outros. E dependendo do efeito, pode reagir com a joia, provocando manchas e seu escurecimento. Importante! Muito cuidado com tintura e alisamento de cabelos, pois durante esses tratamentos as peças devem ser retiradas para que não fiquem em contato direto com o produto aplicado. O uso de joias durante o manuseio de produtos de limpeza também não é recomendado. Principalmente os mais concentrados, mais conhecidos pela expressão limpeza pesada. Os detergentes merecem uma atenção especial, porque são substâncias que servem para remover grandes quantidades de gordura. E para isso, são utilizados produtos químicos como sais de sódio, sulfato e fosfatos. Até breve! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto